Final de semana tem Só da eu e meu parceiro casca de bala Eu, vaqueiro tudo milionário E aí? E final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o bolujão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós voltando pegada As arqueirinhas tudo beba Já tudo entreada Só da eu e meu parceiro O casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada Vai na perna, vaquejada Sucesso novo, Túlio Milionário Só da eu e meu parceiro casca de bala Vai, vem E final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o bolujão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós voltando pegada As arqueirinhas tudo beba Já tudo entreada Só da eu e meu parceiro O casca de bala Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Eu e doaram as milionários Eu e o arqueiro do Brasil Uhul E por amor de Deus Machucou Eita, amassou a cara todinha Meu irmão Meu Deus, eu chamo Tá normal Tá normal Bora Tchau